Bom dia gente, tudo bem? Eu vim aqui no mercado hoje fazer as comprinhas pra casa e quero mostrar pra vocês. Tá quase chegando, eu não sei que época de Halloween, é outubro, né? É Halloween e já tem tanta abóbora no mercado. Eu vou aproveitar e mostrar pra vocês as maçãs, as coisas aqui nesse mercado. Olha aqui as abóboras, olha que coisinha mais linda, gente. Olha essa aqui, linda, né? Vários tipos de abóboras. Olha, abóbora linda, 66 centavos de dólar, cada uma. Cada uma dessas, 66 centavos de dólar. E tem essas grandes também. Essa época eles usam muita abóbora. Essa tá R$199,00 cada. Cada uma R$699,00. R$7,00, né? Você no Brasil dá uns R$5,00, R$4,00 uma abóbora. Então, não é barata não, né? Olha essas aqui, gracinha. Olha, linda, né? Essa também tá... Deixa eu ver se a gente... Não, todas essas aqui são R$0,66. Vou mostrar pra vocês. Agora aqui as maçãs, ainda tá no tempo delas, ainda tem bastante. Eles tão vendendo assim, sacolinha. Tem ela verde, tem essa daqui, ó. Essa aqui tá... Dois sacolas dessa por R$5,00. Ó, duas sacolas dessa por R$5,00, tá bom preço. Aí tem outras que já é mais caro um pouco. Olha aqui, quanta maçã. Esse mercado é bem pertinho de casa. E tem as flores ali fora. Não sei se ela dá pra vocês verem. Ainda tem essas florzinhas que dá R$5,00 cada uma. E agora nós vamos entrar aqui no mercado pra vocês. Olha aqui as flores. Ó. Duas por R$15,00. Essas amarelinhas. lindas, né? Olha os girassóis. Lindas. Entrando agora aqui no mercado. Ele é bem grande. Olha aqui os tomates. Esse aqui tá R$0,99 a libra. A libra dá... Acho que mais ou menos meio quilo. Ah, eu esqueci agora, mas é quase meio quilo. O pimentão tá R$0,99,00 ó. Cada. Hoje eu vim aqui pra comprar umas verduras pra gente. Que a gente tem que comer mais salada mesmo, né? Olha aqui as frutas. Uma sanidade a R$0,99,00. Tá. A uva verde. Olha aqui. Tá R$1,99 esse pacote. E tá bom o preço dele. Tá ok. Porque o pacote é R$1,00. O pacote é R$1,00. Tem umas manguinhas. Mais melas que comparam com as nossas mangas. E mais frutas. Olha aqui. Peira R$0,99 a libra. Que dá quase mil quilos. Os... Ameixa. Aquelas ameixas. Olha os pêssegos. Tá R$0,99 a libra do pêssego. Olha o tanto de frutas bonitas. R$0,99 a laranja. Aí o chão. Aí o chão. Chegamos em casa, gente. Aí... Estava morrendo de fome. Então, almocei. Agora eu vou arrumar as coisas que compramos. Eu quero mostrar pra vocês o que nós compramos hoje. A nossa comprinha pra... Essas duas semanas. Uns 15 dias dá. O que eu comprei aqui. E algumas coisas até duram mais. Então, vamos lá. Vou começar mostrando pra vocês o frango. Olha. Que eu comprei pronto pra gente almoçar. Porque não ia dar pra fazer comida. R$4,99. Aqui tá vazio porque eu pôs ele aqui, ó. E... Já comemos e ainda sobrou. Aí compramos... Deixa eu anotar aqui. Compramos essas folhas. Que são as saladas, né? Aqui eles vendem assim. Ó. Já é... Uma mistura de várias... Vários verdes, né? Já vem limpa. É, ó. Prontinha pra uso. É só colocar no prato, ó. Tem vários tipos. Tem espinafre. Tem alface. E... Várias outras que a gente nem conhece aí no Brasil. Folhas verdes, né? Essas a gente sabe que vão pra saúde. Aí comprei cebola. Ó. Duas cebolas só porque... Dá demais fazer nosso almoço. Duas semanas dá. Essas cenouras. Olha aqui, ó. Cenoura em inglês como é. Orgânica também. Carrots. Carrots. Tromeiro. Então, são os tomates. Olha aqui. Eles vêm até com o... O cabinho. Compramos tomate. Vamos fazer logo as... As... Verduras. Compramos uva. Outra salada. Então, a gente come aqui mais é a carne, a salada mesmo. Aqui vem... Tá vendo? É... Repolho roxo. Vem alface. Cenoura. E repolho roxo. Aí junta com aquelas folhas, já é a nossa salada, né? As nuvas que eu mostrei. Pimentão. O pimentão. Pra fazer a comida. As bananas. Agora, o que mais a gente consome é a banana. Essa banana, com certeza, nós vamos ter que voltar pra contar um pouco mais. Compramos essas laranjas. É bem... Essas laranjas são bem gostosas. Essa daqui é melhor do que as que a gente compra aí no Brasil. É muito boa. Então, os frutas... É... Foi isso. A uva. Assim, a... A sacolinha que eu mostrei lá da pera. Tô sem espaço na mesa. A cozinha precisa organizar. Não deu pra fazer nada. Aí, olha. A sacolinha... De... A gente comprou sua pera. Mas tinha maçã também. Ela já tá bem dozinha pra... Pra comer. Aí, compramos... Esse... Isso aqui é um suco, tá, gente? Parece bebida, né? Mas não é. Olha aí. 100% suco. Ó. Olha aqui. Não alcoólico. Alcoólico. Não alcoólico. Olha, é suco de uva sem açúcar. É suco natural e faz muito bem pra saúde. E demora bastante aqui. Às vezes, quando vem visita, a gente serve. Tem esse suco aqui também. Olha, essa parte de suco... Não é minha... É o marido que faz. Porque ele que gosta de tomar suco. Eu não tomo suco. Raramente eu tomo um golinho de suco. Mas ele gosta de variar. Ele comprou esse aqui, que é de maçã. Esse eu nunca tinha visto ele comprar. Então, aí compramos carne. Olha aqui. Como eu ainda tinha uma carne na geladeira antes de viajar. Só precisou comprar esse porque até o nosso freezer, nosso congelador, não é grande. Então, não cabe muito. Então, olha aqui o preço da carne pra vocês verem. Ela dava 3 ou 4,29 a libra. 4,29 uma libra. E aqui tem 3,13 libras. Deu 13,43 dólares. Aqui dá pra gente comer. Dá mais de uma semana, com certeza. E compramos leite. Esse leite aqui é o que eu uso pra fazer o meu kefi. Aquele iogurte de kefi. Eu uso esse leite. Olha só. Ele vem 3,78 litros. Eu vou olhar ali o preço. Mas ele é bem barato em relação ao leite aí no Brasil. Tem vitamina D. Aí mais suco. Olha aqui. Suco de laranja. Olha o que eu acho interessante. É que alguns sucos vêm assim, gente. Olha. Nessa jarrinha. Olha pra vocês verem. Que... Você já serve nela. Então, nem precisa você ter muita jarra pra colocar suco. Porque ele já vem numa jarra bonitinha, né? Você levanta aqui, ó. Ó. Aí abre. Ele já abriu. Porque ele já... Agora acabou de começar. E tomou um copo de suco. Que é... Gosta de suco. Que eu nunca vi. Então, tem esse suco. Aí tem esse outro aqui. Esse aqui até que eu gosto de tomar ele. Ele é suco de babosa, sabia? Faz muito bem pra saúde. Eu quero mostrar pra vocês. Eu tô sem jeito. Ok. Cadê? Cadê? Deixa eu ver se vai dar pra ler aqui. Ó. Tá vendo? Ele... É de alói. Que é a babosa, né? E ele tem uns pedacinhos. Olha dentro dele, ó. Os pedacinhos da babosa. Aí... Tem mais um... Esse café. Que é um café... É bem... É diferente, né? Dos que a gente usa aí no Brasil. Ele vem nessa lata. E ele... Nem é o médio, né? Não é o forte. Nem fraco. É o médio. Essa marca aqui. Minha amiga falou que é o que mais se compara aos cafés brasileiros. E eu comprei hoje. Porque eles são bem mais baratos. Do que eu comprar o café pilão. Outro café do Brasil. Em loja brasileira. Assim. Eu tenho mais aqui nessa sacola. Aí comprei. Que não pode faltar pra mim. Brócolis. Vou pôr aqui já nas aberturas. Comprei também. Que eu amo. Tudo o meu tem. Esse temperinho. Que é a cebolinha verde. Mas digo uma coisa. Não é gostosa igual a nossa do Brasil. Não sei porquê. Mas não é. Nem ela, nem o coentro. E comprei coentro. E eles são bastante caros aqui. Porque... Esse coentro aqui foi 2 dólares e pouquinho. E a cebolinha foi... E a cebolinha foi... Se eu não me engano... 1,99. E foi 1,59. É caro, né? Se você for transformar aí pelo real. Você fica... Assim. Aí comprei essa manteiga. Essa é a manteiga daqui. É boa. Não é gostosa igual as manteigas do Brasil, não. Isso aí é verdade. Comprei essa aqui porque essa manteiga... Quem tem alergia à lactose, pode usar. Então, eu comprei pra ele. Que ele não pode com lactose. É a manteiga Gui. Então, vem nesse vidro. E aqui é dele também. Que ele comprou. Mas é engordante, né? Que você vê aquelas... Ai, tá vendo que ela veio lá, né, gente? Eu não vou pôr, mas eu tô sem luva. É... Eu vou ter que pegar um. Vou pegar pra vocês... Não deu conta de... Esse aqui, ó. Um pãozinho. Não sei como eles chamam. Bagel. 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 É aqui que eles falam. Bagel. Então, ele gosta de tomar café com isso aqui. Não devia não mais. E também compramos essa fatia de pizza. Como a gente foi comer só salada e frango aí. Comprou. Só que sobrou essa. Que é a outra fatia, gente. Dividiu e deu. Eu só vou guardar pro jantar, então. E eu acho que foi só isso por hoje. Ah, sim. E aí, aqui é o... O supérfluo, né? Esses picolés que ele comprou, que ele gosta também. Aqui é bem barato, gente. Bem barato. Em relação ao Brasil. E aí, ele gosta. Esse daqui, ó. É um que eu descobri pra mim. Que, na verdade, não é um picolé qualquer. Ele é uma barra de proteína. E como, por causa da bariátrica, eu tenho que ter um nível de proteína alto. A gente sempre come barrinha. Então, eu substituo quando eu quero lanchar. Não muitas vezes. Mas aí, eu como um desse, ó. Tem seis gramas de proteína. E parece... É em forma picolena. E esse picolézinho também aqui de laranja. Que é gostosinho. Que ele usa pra... Com um lanchezinho assim. Aí, comprei esse... Café instantâneo. É... Escafeinado. Pra fazer cappuccino. Esse é pra dar um presente. Um amigo nosso que só toma cappuccino, descafeinado. E ele merece. Então, eu sempre compro e faço pra ele. Presente. E essas foram as comprinhas que nós fizemos na nossa volta do Brasil. E eu vou dizer quanto a gente gastou. E vai dar pra uns 15 dias. É... Só a banana que eu acho que eu vou ter que depois comprar mais. Porque a gente come muita banana, gente. Muita banana mesmo. Nosso lanche, tudo. Quando sai, às vezes não dá tempo de almoçar. Então, a gente come banana. Aí, tá aqui a notinha. E... Tem muitos descontos. Eu não vou... Ficar falando tanto... Da nota. Mas, vou dizer... Sabe quanto... Sabe quanto... Ela daria... Nós tivemos 20 dólares. Olha. 20 dólares e 14 centavos. De desconto. E pagamos 151 e 51. Então, dava 170 e lá vai. Aí, com os descontos, né? Tivemos 20 dólares e 14 centavos de desconto. E ainda ganhamos... Sempre ganhou... 30 centavos de desconto quando vai colocar gasolina no carro. Então, você vai nesse posto e você ganha... Em cada galão, você ganha 30 centavos. De centavos. Então... De centavo em centavo, a gente vai ganhando uns descontozinhos, né? É isso aí, gente. Então, essas foram as nossas comprinhas. É... Nada demais. Só coisas necessárias pra comer mesmo. Pra se alimentar. Tem nada de luxo. Tirando esse picolézinho, que é uma vez ou outra, né? E é isso. Foi a minha ida ao mercado agora. Quando eu tava filmando lá no mercado, o moço conversou comigo. E falou que não podia filmar. Por isso que eu não fiz mais. Não filmei mais lá dentro do mercado, né? É isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Deixa um like pra vovó. E comenta aí esse vídeo, o que é que vocês acharam. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Se vocês querem ver mais quando eu for no mercado. Olha a bagunça que tá aqui em cima da mesa. Porque não tem armários, ó. Então, o trem vai ficando na mesa. Tem uma roupa ali que eu deixei. Ainda vou guardar. E é isso aí. Ainda vou arrumar a cozinha. E vou encerrar esse vídeo. Deus abençoe vocês. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.